Olá galera, tudo bem com vocês? Olha aí, esse monitor não está acendendo nem o LED, não aparece imagem nenhuma Eu vou mostrar para vocês aí, primeiro você tem que tirar essa parte plástica Tem umas travas aí, você vai fazer força com a mão mesmo É que você já tinha soltado, você pode usar ali um pano, alguma coisa para não machucar os dedos Ele só consegue desmontar dessa forma mesmo, tem que tirar essa parte da frente primeiro Tem alguns vídeos que vai mostrar como é que solta isso daí, é muito simples Se tiver mais algum parafuso atrás, você solta e vai começar a desmontagem Vai marcando, tira foto, seja esperto aí porque depois você não consegue montar mais Eu mostrei ali aquela parte que é a parte desses fiozinhos vermelhos aí na lateral esquerda É a parte que acende as luzes né, que vai fazer com que o LCD acenda Você vai tirando com calma, tem um cabo flat lá, eu acabei de mostrar ali, tomar muito cuidado para não quebrar ele Tirar com muita calma, tem a outra parte que ainda está, a parte do botão Você vai tirar esse flatzinho, essa parte da plaquinha que fica na frente Para você estar alterando algumas coisas né Tanto para ligar, tanto para entrar no menu Então você tome cuidado aí, usa alguma ferramentinha para tirar sem quebrar os fios Às vezes tem alguma trava, muitas vezes não Então presta bem atenção antes de desmontar Marca, usa uma canetinha para marcar o lado certo Porque às vezes pode ser que você liga ao contrário A maioria desses conectores tem lado certo Então dificilmente você vai ligar errado Mas tem que tomar cuidado Aí você tem esse suportezinho Essa trava Você tira ela Tá vendo, você vai ter acesso à parte que eu falei que é das luzes Que faz a alimentação das luzes Pode ver que está marcado aí de verde Eu marquei de um lado dois e do outro lado um Embora está bem simples, está bem na cara Que pelo tamanho do cabo não dá para você misturar Mas eu procuro fazer isso em todas as desmontagens que eu faço Então você já desligou ali as luzes Vamos tirar essa parte agora da Levantar, a gente vai ter acesso à placa agora Para a gente poder chegar até a fonte Que é onde está o problema aí Então você tem esse flat Esse flatzinho aí, esse flat cable Tem uma trava, levanta ela A maioria dos monitores é assim Tanto LG, Samsung A maioria deles que eu já consertei É assim, aí você puxa Tá vendo, muito simples Já soltou Então o seu LCD já está fora ali E agora a gente vai retirar os parafusos Praticamente todo monitor é bem parecido Tira os parafusos Marca direitinho De onde que eles são Tá bom? Depois tem um Tem uma forma de você tirar ali A parte do conector Que faz a alimentação Que vem da tomada Tá vendo? Ele tem um encaixezinho ali Nesse caso desse monitor Desse LG 17 flat Aí eu vou mostrar aí Olha o cara aí O capacitor O capacitor ele tem um relevozinho Ele tem que estar bem retinho Se ele tiver um biquinho Para cima Eu encontrei Três capacitores aí Estufados Ele não precisa estar estourado Se ele tiver um pouquinho estufado Já é o suficiente Para ele não funcionar No circuito Ele não Prejudicar aí O funcionamento do circuito Nesse caso Desse monitor Nessa fonte Nessa fonte interna Era esse problema aí A gente Vai sacar esses Capacitores aí E já Retirado Foi colocado Já outros capacitores No Mesmo valor Tá O mesmo valor Se eu não me engano Foi o mesmo valor Que eu coloquei Às vezes pode ser Um pouquinho diferente O valor Só tomando cuidado Com a tensão Aí já Já é montado De novo Eu coloquei ele Vamos fazer um teste Depois de trocado Os três capacitores Já acendeu o LED Já deu sinal de vida Ele está sem o cabo VGA Vou ligar ali no computador Para vocês verem A imagem dele de novo Esse monitor Não acendia Nem esse LED azul Aí está vendo Eu não coloquei A parte da frente ainda Porque eu ia fazer um teste Para ver se era só Esses capacitores mesmo Bom Está vendo A imagem bonitinha Perfeita A maioria dos monitores Que não dá imagem Assim Que não Não liga nem o LED É porque a fonte queimou Tá A fonte queimou E Às vezes é capacitor Mesmo Que está estourado É só trocar É muito recorrente Nesses Nesses monitores Seja ele De qual polegada for De qual marca for A maioria Dá esse tipo de problema Já consertei Muito monitor Assim E aí É só colocar A capinha de volta Tudo encaixadinho Tudo bonitinho E Você vai ter Um monitor Para muito tempo Espero que vocês Tenham gostado Segue a gente No canal Compartilha Se inscreve Dá like Ajuda a gente A crescer Para a gente trazer Mais conteúdo Como esse E você vai ter Também Que você pode Estar assistindo Como transformar Um monitor Desse daí Que está Jogado Dentro de casa Se você tem Um monitor Desse funcionando Ou consertou Você pode Transformar ele Numa televisão Como isso Vai ter vídeo No nosso canal Mostrando Bem simples Às vezes você já tem Tudo dentro Da sua casa Para poder Colocar aí Fazer um Você poder assistir Seu Seu futebol No domingão A mulher Assistir uma novela Aquela coisa toda A criança Assistir um desenho Você consegue Transformar um monitor Desse Numa televisão Sem gastar nada Tá Ou às vezes Gastando só apenas Com um conversor Digital Esses comuns Tá bom pessoal Obrigado aí E estou aqui Muito feliz Porque eu estou Demonstrando aquilo Que eu gosto de fazer Tá bom Um abraço Até mais Tchau Tchau